A concretização de uma etapa e mais um passo importante para, em breve, podermos comemorar o lugar que vamos poder chamar 100% de nossa casa. O terreno é nosso, nação. Em breve, o nosso estádio. A gente tinha certeza de que com o trabalho, o convencimento, o projeto é excepcional, ele é muito importante, não só para o Flamengo, mas eu acho que para a cidade do Rio de Janeiro como um todo. Todo o potencial construtivo que existia aqui fosse remanejado para outros terrenos sem onerar no futuro a construção do estádio do Flamengo. Etapa cumprida, agora temos que ter uma parte mais nossa, identificar corretamente as bases do nosso projeto, fazer o nosso projeto básico como um todo, buscar as nossas licenças de construção e depois partir para toda a execução do projeto propriamente dito. Vai ser um longo caminho, mas tenho certeza que vai ser o caminho de sucesso que a gente tem pela frente. E para desespero dos adversários, o malvadão voltou. Que atuação espetacular do time rubro-negro, apesar do placar magro, mas foi uma atuação épica do Flamengo na primeira partida do Felipe Luiz como técnico rubro-negro. Que volume de jogo que a gente teve e deixou, lógico, o coração de todos os torcedores com muita esperança de dias melhores pela frente. Sobre o terreno do gasômetro, agora é oficial. Caixa entrou em um acordo com o Flamengo. O Flamengo já tem a posse do terreno, a chave do terreno já está em nossas mãos. E você, torcedor rubro-negro, poderá colaborar com o tijolinho virtual para que você também se sinta parte do novo estádio do Mengão. Vou falar para vocês de onde virá o dinheiro para construir estádio e alguns detalhes também dessa construção. E sobre o técnico Tite, o Flamengo já acertou o valor da multa, vou falar para os senhores. E também a data de pagamento em relação, mais uma vez, ao Felipe Luiz. Toda semana ele conversa com o Jorge Jesus. Os dois são muito amigos, então um ajuda o outro em relação à parte técnica. Alguns atalhos ali, com certeza o Jorge Jesus tem os pulos do gato da profissão e vai ajudar o Felipe Luiz. Assim como o Felipe Luiz, com seu jovem olhar de técnico, poderá ajudar também o Jorge Jesus. E eu vou dar alguns detalhes sobre o contrato do Felipe Luiz que se encerra em dezembro de 2025. Essas e outras vocês encontram agora na Flágeral TV. Mas antes disso, por favor, aquele pedido especial, se não fosse tão necessário, eu não perderia nem o meu tempo, nem o tempo dos senhores. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos, vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, que estreia do Felipe Luiz como técnico do profissional. Ah, Pedro, mas foi 1x0, o Flamengo sofreu. Galera, independente do resultado, a atitude dos jogadores dentro de campo, ela foi totalmente diferente. Deixando também a gente chateado, porque às vezes os jogadores poderiam se doar mais com outros técnicos. Só que em relação ao técnico Felipe Luiz, ele já tinha revelado que ia jogar ali sem medo, mesmo que o risco fosse alto. E o Flamengo começou avassalador. Só que o que o Felipe Luiz tem que corrigir, e lógico, ele tem muito pouco tempo de trabalho, né? São apenas 4, 5 dias no cargo. Ele tem que corrigir a falha nas finalizações. Aquela velha história, né, que o Flamengo cria, cria, cria e não conclui. Dessa vez o Flamengo foi totalmente avassalador, principalmente no primeiro tempo. Mas aí, a Rascaeta perdeu o gol, o Gabigol às vezes ficava ali impedido. Em relação ao Gerson, perdeu um gol que não dá pra perder. Mas a gente também não pode apagar a atuação do nosso goleiro Hugo, que está emprestado pro Corinthians, e será vendido a preço de banana. Sempre conversei com os senhores, mesmo no momento que o Hugo estava mal, eu falava. Eu conheço esse goleiro desde 2015. Meu pai, falecido pai, também conhece ele. A gente acompanha ele há muito tempo, e a gente sempre soube da capacidade desse jogador, que não conseguiu explodir no Flamengo, né? Infelizmente, por problemas particulares também. Só que essa negociação do Flamengo com o Corinthians, pra mim, foi um escárnio, né? Botar o valor de um atleta, de um jovem atleta, com grande potencial, por 800 mil euros, pra mim, foi ridículo esse valor de multa por 50% do passo do atleta. E também a multa que o Corinthians tem que pagar por partidas, também é um valor irrisório, né? Não era pro Hugo estar jogando contra a gente, já que a gente emprestou o Hugo. Mas como ele tá jogando, a gente precisa realmente ter muita qualidade na hora da finalização, porque se mostrou um grande goleiro, se não fosse o Hugo, o jogo seria em torno de uns 4 a 0, ok? E se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu colocaria uma multa pra ele, de em torno de 2 a 3 milhões de reais por jogo, pra ele não jogar contra o Flamengo. Porque, Deus me livre, né? Mas se houver uma situação ruim, um resultado ruim em São Paulo, a classificação dos adversários passará muito por um goleiro que ainda pertence ao Flamengo. Então, é bom a gente ficar atento nisso, né? Apenas um devaneio meu aqui, uma coisa que me incomoda, esse valor da multa dele. Mas vamos pra partida, né? O Flamengo criou muito. E quantos passes de primeiro o Flamengo deu? Vários. Isso quebra a marcação adversária. Parecia o Flamengo de antigamente, aquele Flamengo que tocava muito bem a bola, que chegava com muito perigo. E o Gabigol foi o titular, o Felipe Luiz enxergou que pra aquela posição, né? Ele teria que colocar o Gabigol. Não vou falar que o Gabigol fez uma excelente partida, mas também muito longe daquelas péssimas partidas que o Gabigol tinha feito. Marcou dois gols, mas nenhum dos dois gols valeram, ok? Uma bola ali, o Wesley acabou saindo pela linha de fundo e foi realmente um erro técnico ali, né? Porque o jogador tava com a bola já dominada, mas sem querer ela saiu, ele tocou pra trás, o Gabigol fez o gol e o juiz, ele deu a saída de bola com razão, né? E em relação ao gol do Gabigol, sinceramente, a linha, desculpa, a linha de impedimento que foi traçada pelo VAR, é impossível você determinar que o Gabigol estava à frente do jogador do Corinthians, que o pé dele tava muito pra direção do gol, né? O pé do jogador do Corinthians. Então, pra mim, foi um gol que a gente pode discutir em relação à imagem, né? Se tava ou não impedido, eu não daria esse impedimento. E sobre a mão, aquela mão marota, né? O cara tava de costas, tudo bem, mas o rapaz abriu o braço totalmente, parecia Cristo Redentor aqui, a estátua aqui no Rio de Janeiro. Ele tava de costas, mas ampliou muito, muito o seu corpo através do seu braço. A bola bateu no braço, pra mim, seria pênalti. Mas é lógico, né? Que o árbitro não vai dar um pênalti desses, né? A gente vai esperar o quê do VAR? Mas é aquilo. Fizemos 1x0, um gol bonito do Alexandre, já que o Hugo tava fechando o gol. Ele chutou entre o Hugo e a trave, né? Porque se ele cruzasse, provavelmente o Hugo interceptaria. Foi falha do Hugo, sim, o gol que a gente fez. Só que a gente teve uma quantidade de construção de jogadas gigantescas, né? Deu gosto de ver como o Gerson tá jogando bem. Tudo bem, errou na frente do gol. A gente precisa melhorar em relação às finalizações. Só que o volume de jogo do Flamengo deixou todos os rubro-negros muito ali esperançosos, né? Com o futuro, um futuro com o Felipe Luiz como técnico. Um futuro que provavelmente dê muitas alegrias pra nação rubro-negra. Porque o Felipe Luiz se preparou a vida inteira pra ser técnico. E técnico do Flamengo. O estilo de jogo do Felipe Luiz encaixa perfeitamente com os jogadores que a gente tem. Com essa qualidade. Porque o elenco, sim, tem muita qualidade. A gente pôde ver na partida de anteontem. O Dela Cruz um pouquinho apagado. A Rascaí tá aparecendo um pouquinho mais. Só que o Flamengo, de uma forma geral, né, cara? Com o Bruno Henrique deitando e rolando em cima do Fagner. E eu queria saber a sua opinião. Gostaram ou não da estreia do técnico Felipe Luiz? Eu tô muito satisfeito. E o futuro, acredito eu, que nos guarda algo de muito bom ainda esse ano. E nação rubro-negra, que notícia boa sobre o nosso estádio. Pra desespero dos antes e pra felicidade de todos os rubro-negros. Nos últimos dias saiu a notícia de que o Flamengo e a Caixa chegaram a um acordo. E o terreno vai sair por em torno de 170 milhões de reais pro Flamengo. Mas como o Mengão já tinha comprado o terreno por 138 milhões e deu mais em torno de 8 milhões de reais. Agora o Flamengo precisa pagar uma diferença pequena de em torno de 24 milhões. Que já foi paga a Caixa Econômica. E por causa disso, na data de ontem, o Flamengo conseguiu a tão sonhada chave do terreno. A posse do terreno. Conseguimos ali, fincar a nossa bandeira no terreno do gasômetro. Que era, conforme eu já falava pra vocês há vários anos, o único local no Rio de Janeiro. Com capacidade pra poder absorver o tamanho da nação rubro-negra em dia de jogos. Com todos os transportes do Rio de Janeiro praticamente levando até essa região. Onde será construído o nosso estádio. Com capacidade pra em torno de 70 a 80 mil pessoas. E eu vou falar pra vocês, mais ou menos, de onde virá esse dinheiro. Primeiro que, graças a Deus, não virá da SAF. Porque nenhum rubro-negro aguenta ouvir esse nome, né? De sociedade anônima de futebol pro time do Flamengo. Então, por causa disso, a gente fez o levantamento aqui. E concluiu que o valor será de em torno de 500 a 700 milhões de reais, segundo o Globo. Sobre o potencial construtivo da Gávea. O Flamengo vai vender em torno de 170 mil metros quadrados em relação a esse potencial. E conseguirá arrecadar entre 500 e 700 milhões de reais. Mas vamos botar aí, no melhor dos casos, 700 milhões de reais. O estádio, galera, deve ficar ali variando em torno de 2 bilhões de reais pra poder ser construído. Ser pago todo o projeto e todos os recursos que o Flamengo tem que arcar pra construção desse estádio. Que será emblemático, né? Será o estádio mais bonito do Brasil. Outros valores virão também do Morro da Viúva. Aquele prédio onde o Flamengo espera arrecadar em torno de 120 milhões de reais com a venda dos apartamentos. E em relação ao Nemer Rights, o Flamengo deve arrecadar mais ou menos 1 bilhão de reais. Bota aí 20 anos de Nemer Rights com alguma empresa, pagando 50 milhões por ano, que é um valor totalmente palpável pras empresas diante da grandeza do Mengão. Podemos colocar aí em torno de 1 bilhão de reais pra entrar nos cofres do Flamengo. Mas lembrando também pros senhores que em relação ao Nemer Rights, esses valores não vêm de uma vez. O Flamengo pode fechar por 1 bilhão o acordo, mas o valor é pago anualmente. Só que diante desse cenário, o Flamengo já consegue ficar respaldado com valores que vão ajudar bastante na construção desse estádio, que será realmente épico. É uma região totalmente morta aqui no Rio de Janeiro. Já falei com os senhores, trabalhei muito tempo no Porto, que é a entrada ali bem pertinho. E era uma região, parecia uma região fantasma. Mas com o estádio do Mengão, vai ajudar o Rio de Janeiro, porque vai revitalizar aquela área que é uma área totalmente degradada. O Flamengo terá que descontaminar o terreno, vai gastar em torno de 25 milhões de reais pra poder descontaminar o terreno. E provavelmente, ou seja, a antiga Odrebes ou a Queiroz Galvão, as duas empreiteiras que vão concorrer e tem capacidade pra poder concluir as obras até o ano de 2029, né? Dia 15 de novembro de 2029 está prevista a inauguração de, finalmente, o nosso estádio, a nossa casa própria, que mudará o patamar do Flamengo. Porque, em relação ao Maracanã, os valores que o Flamengo consegue levar pra casa são valores muito baixos. Porque é um estádio feito pra Copa do Mundo, e não um estádio feito pra clube, né? É aquele famoso elefante branco. Só não é um elefante branco porque a nação rubro-negra consegue lotar o estádio. Porque, senão, seria realmente um equipamento muito caro e um equipamento pouco utilizado. E que daria prejuízos se não fosse o nosso Mengão, tá? Em relação ao nosso estádio, a gente conseguirá ficar com em torno de uns 60%, 70% da bilheteria pra gente poder botar no bolso e levar pra casa. Em relação ao Maracanã, a gente leva pra casa em torno de 30% do valor da receita na hora dos jogos. Então, pra vocês entenderem a importância desse estádio também pra parte financeira, tá? O Landim, ele falou sobre o tijolinho virtual. Eu tinha dito pros senhores, quando o Flamengo tivesse realmente a posse do terreno, como obteve na data de ontem, o Flamengo poderia ali lançar esse projeto do tijolinho virtual, como foi feito também no Ninho do Urubu, pra que todo mundo que possa ter um dinheiro sobrando poder ajudar e sentir que fez parte na construção desse tão sonhado estádio. Então, o prazo de em torno de um ano e meio a dois anos pro projeto tá pronto, e nós conseguimos ali começar, né, dar o start na obra. E com certeza vai ter muito rubro negro querendo colaborar, indo ajudar na obra, né? Eu acho que não vai poder, mas se pudessem, vários rubro negros iriam trabalhar até de graça na construção do estádio pra sentir, né, que teve aquela colaboração fundamental pra que o nosso sonho tivesse sido construído. Então é isso, galera. Aquele tão sonhado momento, ele chegou, o terreno é nosso, não tem mais pra onde correr. E é o melhor local no Rio de Janeiro pra gente poder construir um estádio. Então agora é só comemorar, aguardar, né, e sacanear os adversários, porque a última piada era o estádio. E agora essa piada foi por terra. E na ação rubro negra, pra fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar aqui, uma curtinha apenas, sobre a demissão do técnico Tite em relação a valores. O Flamengo acertou os valores com o Tite. E sobre também uma valorização, né, do salário aí do Felipe Luiz, em relação também à multa do Felipe Luiz em caso de demissão, tá? Em relação ao Tite, o Flamengo acertou em torno de 4,8 milhões de reais a serem pagos até o dia 10 desse mês. Então, tá tudo tranquilo, o Tite segue a vida dele, nós seguimos a nossa e provavelmente o técnico Tite treine o time do Grêmio no ano de 2025. sobre o Felipe Luiz, né, que o jornalista Bruno Andrade revelou que toda semana ele conversa com o Jorge Jesus, com a staff do Jorge Jesus, que eles têm uma ligação muito próxima, né, e que o Jorge Jesus enxerga nele um técnico de altíssimo nível dentro de algum tempo. Então é aquilo, né, ele se inspira também no Jorge Jesus, assim como no Simeone, mas ele tem o jeito dele, ele falou na coletiva, o Felipe Luiz, ele foi bem claro, eu tenho o meu estilo, não quero que me comparem com ninguém. Mas lógico que ele bebe dessas fontes, né. Em relação ao Jorge Jesus, o Jorge Jesus tem um amor pelo futebol brasileiro, pelo futebol de uma forma geral, e ama também o Felipe Luiz, tem uma admiração gigantesca. Então, por causa disso, toda semana os dois se falam. Isso é bom também, que o Felipe Luiz pode ajudar o Jorge Jesus lá, o Jorge Jesus pode dar algumas dicas também. E sobre o salário do Felipe Luiz, houve aquela valorização do salário lógico, e sobre a multa do Felipe Luiz, ele que tem contrato até o final do ano de 2025, caso ele seja demitido, o valor seria correspondente ao seu salário até o final do contrato. Mas eu tenho certeza que assim como o Felipe Luiz, quando foi renovar como jogador, não quis nem ver valor de salário, tempo de contrato, ele falou, só quero fechar, é o Flamengo, vou continuar no clube aqui, assino a minha renovação sem problema nenhum. Quando ele passou para técnico, também sem problema nenhum, foi para o sub-17, foi para o sub-20, mas agora ele é o técnico efetivado do time profissional. Então, era apenas uma curtinha para os senhores saberem do valor da multa do Tite, a data de pagamento, e também sobre essa questão do Felipe Luiz de multa, de valorização salarial, e também essa amizade que ele tem com o JJ, que com certeza ajudará em alguns atalhos, que ele possa pegar aqueles famosos pulos do gato em relação à profissão de técnico, que ainda está debutando o Felipe Luiz, mas ele está debutando em alto nível. É isso, fique com Deus, tenha uma semana abençoada, estou realmente muito feliz, sou aquele iludido, mas deu para iludir qualquer torcedor o futebol do Flamengo na última partida. E que continue assim, principalmente na próxima partida contra o Bahia, porque já que a gente virou a chave com outro técnico, por que não a gente não pode voltar à concorrência do Campeonato Brasileiro? Porque em relação a pontos, ainda dá, só que a gente precisa mostrar também dentro do gramado. Fica com Deus, até a próxima e fui! Vocês ainda acreditam na conquista do Campeonato Brasileiro? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Um abraço, saudações!